Olá, bem-vindo a Miss News. Andréa Rubio da Venezuela é a nova Miss Beleza Internacional. 70 candidatas disputaram o título em Tóquio e a grande favorita, a colombiana Sofia Ossio Luna, ficou em segundo lugar. Você gostou? Antes eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, aqui no YouTube, Roberto Macedo. Inscreva-se no canal, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo. E muito obrigado pela sua audiência. Pois é, o Miss Beleza Internacional, como a gente chama aqui no Brasil, não surpreendeu. Como eu disse no meu vídeo anterior sobre o concurso, é surpreendente. Ele causa todo ano um susto na gente, porque sempre ganha uma que ninguém espera. Eu acho que é um concurso feito para os japoneses, eu acho que eles não estão preocupados com o mundo. É um concurso que nasceu em 1960, já tem aí 63 anos de tradição. E não vejo mal nisso, não. Eles querem fazer o concurso para os japoneses, eles têm os critérios deles. Eu só acho que a gente devia saber quais são esses critérios, até para escolher cada candidata nacional. Parece que a Venezuela descobriu esse segredo. Mas o concurso demorado também, quatro horas, é muito tempo, é muito arrastado. Mas é a tradição, o concurso sempre foi assim, não é nenhuma novidade. Eles fazem questão que seja assim. A candidata do Brasil, a Beatriz Goulart, que ela é potiguar carioca, não se classificou. Mais uma vez o Brasil não foi bem. E o problema, eu acho que está no mesmo Brasil Beleza Internacional, que é um concurso fraco, sem representatividade, as pessoas reclamam de muitas coisas, entendeu? E eu não sei se é possível melhorar com a organização que o concurso tem. Mas, desse jeito, eu acho que a gente vai ficar amargando desclassificação, ano após ano. O Brasil tem apenas um título, tem pelo menos um, né? O da Carioca Maria da Glória Carvalho, que foi eleita em 1968, 55 anos atrás. Já passou da hora da gente ganhar de novo. Mas, como eu tinha dito, é isso. É um concurso imprevisível e é perigoso você arriscar um palpite. Quase sempre a eleita é uma grande surpresa. Para você ver, eu fiz um top 20 e eu só acertei 7 no top 20. Se bem que eles escolheram um top 15, né? Mas eu acertei apenas 7. E das 5 finalistas, eu só acertei a colombiana. Somente a Sofia Ossio Luna, né? E eu senti falta de alguns países, né? Muitos países não estavam representados. Principalmente Cabo Verde, que no ano passado ficou em segundo lugar, com uma garota maravilhosa que eu apostava que venceria, né? E algo mais estranho ainda. Por que a Alemanha não concorreu, né? Ela venceu no ano passado com a Jasmine Selberg e este ano não mandou candidato. É estranho, né? Eu vi que as entrevistas parecem que definem alguma coisa. Aí perguntas assim, redundantes, como que os concursos evoluem com o tempo, e o que é que elas não queriam que mudassem no mundo internacional, como você se vê daqui a 5 anos, que lições você aprendeu no Japão. Todas as 7 responderam em inglês. Eu fico me perguntando, será que todas já conheciam as 7 perguntas? Eles podem ter distribuído, né? Para as 70 candidatas. Olha, as perguntas vão ser essas. Eu até pensei ali, como tinha muita latino-americana, eu pensei que fossem responder algumas em espanhol. Todas responderam em inglês, né? Mas uma coisa que eu gostei, né? Foi a performance na noite final da Andrea Rubio. Ela foi muito bem, a venezuelana. Eu acho que foi merecido. Eu acho que ela se superou, né? Eu tinha visto as fotos, os vídeos, e eu acho que na noite final, ela chegou chegando, como a gente diz aqui na Bahia, né? Parabéns à Venezuela. Foi o novo título da Venezuela. Nós vencemos o primeiro nosso em 68. A Venezuela venceu o primeiro dela em 85, né? Dá o quê? 17 anos depois. E de lá para cá, nove títulos. E a gente, mais nenhum. E aí eles comemoraram os nove títulos de Miss Internacional, sete títulos de Miss Universo, seis títulos de Miss Mundo, dois títulos de Miss Terra e um título de Miss Grand International. Eles não têm ainda o do Supra-National, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo. Já, já, eles estão elegendo a Miss na Polônia, né? Aí o pessoal na internet fica fazendo umas elucubrações. Eu querendo falar difícil. Ficam fazendo umas elucubrações e mostraram que as três últimas venezuelanas que venceram o Miss Internacional usaram vestidos com pérolas. Coincidência intensa, né? Aí o pessoal especulando que em 2015 e 2018 a Venezuela ganhou o Miss Internacional e as Filipinas ganharam o Miss Universo. Aí estão perguntando, será que vai acontecer novamente agora? O interessante é que a candidata das Filipinas no Miss Universo, Michele Marques D, ela foi top 12 no Miss Mundo de 2019 e é filha da Miss Beleza Internacional de 1979, a Mimilani Laurel Marques. Ongilani, né? Ongilani, né? Ongilani, né? Ongilani, né? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o seu like Desejo um excelente reinado A Andrea Rubio E eu espero que no próximo ano O Brasil tenha uma melhor performance Muito obrigado pela sua audiência E continuem em Miss News www.missnews.com.br Um forte abraço Cunha Cunha A CIDADE NO BRASIL